e vamos continuando com a nossa preparação para observação de pássaros em Guarani nós temos aqui hoje o biguá desculpa não é b é bi-guá igual em português aqui né nesse lado aqui nós temos aí biguá certo nós temos também em Guarani o biguá boi biguá boi lembra que esse boi é de cobra né boi de boi se então biguá boi que para nós em português é o biguá tinga esse tinga em influência tupi quer dizer branco um pássaro que eu gosto muito uma família de pássaros que eu gosto muito é o taguató que são gaviões e familiares outro animalzinho que eu também me impressiona que me é o caramujo então taguató jatutá é o gavião caramugeiro é um gavião que comem caramujos ele existe nas cataratas do iguaçu na parte mais calma antes de cair na no cânio porque no cânio não ia sobrar caramujo né você sabe disso um outro nome interessante é o quiri quiri que imita o som do do nosso do nosso é gavião caracará e aqui ele aparece como o gavião carrapateiro iri quiri é o som do do gavião cantando e concluímos com o java tim java tim java tim java tim que é o martim pescador o martim pescador e na próxima tem mais duas espécies de martim pescador e algumas curiosidades e ficando por aqui agorinha